Atenção! Forte terremoto atinge a Amazônia peruana e é sentido em diversos países como Brasil, Peru, Colômbia e Equador. O epicentro do tremor foi identificado a cerca de 98 quilômetros do município de Santa Maria de Niva, na província amazônica de Condocanque e a uma profundidade de 131 quilômetros. Será que existe o risco de tsunami? Quer saber a resposta? Então vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Tudo Sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixe o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. E aconteceu de novo um terremoto de magnitude 7.5 na escala Richter. Atingiu a Amazônia peruana neste domingo, dia 28 de novembro, informou o Centro de Sismologia do Instituto Geofísico do Peru. O epicentro do tremor foi identificado a cerca de 98 quilômetros do município de Santa Maria de Niva, na província de Condocanque e a uma profundidade de 131 quilômetros. Esse tremor foi sentido aqui no Brasil, nos estados do Acre, do Amazonas e também em Rondônia. É possível que outros estados brasileiros também tenham sentido o terremoto. A Marinha do Peru disse em um comunicado que não foi identificado o risco de tsunami na costa do país por conta do forte abalo. Imagens compartilhadas em redes sociais mostram pedaços das fachadas de edifícios e parte de casas destruídas após o forte tremor que foi sentido também na cidade equatoriana de Loja. Não temos ainda notícias de vítimas. Espero que não. Um detalhe interessante é que em outubro um tremor de menor magnitude, mas mais próximo da superfície, também no norte do Peru, chegou a ser sentido em alguns estados do Brasil. Localizado no Círculo de Fogo do Pacífico, região global de alta atividade sísmica, gerada pelo encontro de diversas placas tectônicas, o Peru está habituado a tremores. Vale lembrar que o Círculo de Fogo do Pacífico, também conhecido como Anel de Fogo do Pacífico, é uma zona de elevada instabilidade geológica, cuja forma possui um aspecto de curvatura em ferradura ao longo do maior oceano do mundo. Com mais de 40 mil quilômetros de extensão, ele situa-se a oeste das Américas e a leste da Ásia e da Oceania. Então pessoal, essas são as informações que temos até o momento sobre esse forte tremor no Peru que foi sentido aqui no Brasil. O terremoto foi sentido também aí onde você mora? Você tem mais alguma atualização sobre esse terremoto? Comenta aqui embaixo, pois a sua opinião é sempre muito importante. Aproveite para conferir nossas camisas e moletons exclusivos de astronomia em nossa loja. São lindas estampas com temas de astronomia. Hoje é o último dia da nossa Black Friday. Aproveite para conferir nossas estampas e os nossos descontos. E agora eu quero dizer para você que me assistiu até aqui, que eu conto com você para compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Envia no grupo da família, nos grupos de WhatsApp que você participa, para que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo educativo Conto Com Você. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!